Boa noite a todos que nos acompanham, essa noite eu fiz alguns requerimentos e só foram lidos dois na íntegra, porque é o que nós temos direito aqui, então vou falar um pouquinho sobre os outros dois que não foram lidos e um deles foi sobre o surto de sinomose no Canil Municipal de Botucatu e o que a gente está solicitando é que, assim, somente acrescentar que novamente o Canil parou seus atendimentos decretando quarentena e que esta ação deve ser avaliada emergencialmente, pois os casos em que o Canil Municipal é acionado são diários e essa quarentena gerará muitos problemas futuros e com isso é necessário que se apresentem soluções imediatas para tal. Então, para que as pessoas entendam, e essa semana foi muito corrida com os pedidos que foram solicitados ao Canil Municipal e que foram negados, porque a informação que se tem é que não se pode recolher animais ao Canil Municipal porque eles têm um surto de sinomose e se encontram em quarentena. Então, o que acontece com uma cadela cruzando, com um filhote encontrado na rua, com várias situações em que o Canil Municipal deveria atuar, mas não pode por conta desse surto. E aí a gente tem que se perguntar como é que funcionaria isso na saúde humana se, num hospital ou num pronto-socorro, uma pessoa entrasse com uma contaminação, uma contaminação importante, como nós tivemos aí o exemplo da Covid, e nesse momento, por conta dessa pessoa ter entrado e pelo risco que ela tinha de contaminar aquele local, então é decretada a quarentena e ninguém mais é atendido. Então, nós temos um cenário muito parecido, porém os animais não são importantes, nem sempre tão importantes para o poder público. Neste caso, nem é culpa do poder público, culpa realmente das instalações, do que ocorreu ali dentro. Então, a gente está solicitando as respostas, uma reunião e a solução, porque se hoje existe um problema ali dentro, e esse problema tem acontecido algumas vezes, não é uma coisa que ocorre muito de vez em quando, então nós temos que ter soluções rápidas e, assim, para sanar esse problema, porque o Canil Municipal não pode parar de trabalhar, nem um dia sequer, porque isso gera realmente um problema grande para a população, para os animais principalmente, porque eles não têm culpa, eles não têm culpa de estar na rua, de estar abandonado e, principalmente, de não ter assistência na hora que ele precisa. Então, animais que estão sendo feito o pedido de ajuda em situações das piores, se vai ser levado para o Canil Municipal, piora a situação, porque ele pega a sinomose e morre. Então, assim, é um tipo de surto que precisa de muito controle para não entrar no ambiente e ele é possível ser feito. Então, onde existe o erro? Quem está errando? São essas respostas que a gente quer. Quais são, principalmente, as soluções para que isso não ocorra mais na cidade de Botucatu? Aí, também nós tivemos uma denúncia de alunos ali em relação à Faculdade de Galileu, que, num dia da semana, acho que da semana retrasada, um aluno denunciou que haviam sacolas com vários gatos mortos dentro da instituição, esses gatos que a gente entende que ali existe uma faculdade de medicina veterinária e que, em alguns momentos, é necessário estudar, infelizmente, o animal já morto. Porém, também, a gente sabe que esses estudos são feitos com animais congelados, com animais que vêm realmente de alguns locais para estudo. No entanto, a reclamação ocorreu porque eram de 15 a 20 gatos dentro de sacolas, eles já fediam e tinham moscas. Então, a gente fica imaginando de onde surgiram 15 a 20 gatos ali naquele momento, naquela situação, porque não houve toda a condição do transporte correto, da utilização correta. Então, assim, também solicitando explicações à Faculdade de Galileu sobre tudo isso, principalmente, que toda a faculdade, todo o lugar que mexe com animais, principalmente esses que vêm a óbito, para que a gente saiba qual a finalidade depois desse corpo, que é a necessidade de ter um conselho de ética. Então, a gente também está solicitando respostas sobre isso, se há um conselho de ética, qual a formação desse conselho de ética. Normalmente, num conselho de ética de causa animal, uma ONG deve ter um representante ali para entender se realmente o que está acontecendo, porque para a gente, assim, pode parecer banal, né? Mas, por exemplo, já está morto, não faz diferença. Sim, mas como ele morreu? Como arrumou tantos? Então, se existem explicações, legal, eu volto aqui, falo o que aconteceu, né? Me retrato em relação ao pedido, mas é necessário entender, porque realmente é bastante complicado. A gente também tem bastante, e eu tenho visto muitos vídeos e também reclamações de pessoas, sobre as compras dos pneus nos centros automotivos. Eu já passei por isso, né? Eu, pessoalmente, já passei por isso. Tinha acabado de tirar o meu carro que havia batido da concessionária, estava tudo em ordem, eu só precisava trocar os quatro pneus, e ele estava em ordem. Então, quando eu fui para trocar os quatro pneus, primeiro que você, nesses centros automotivos, você compra e não tem o direito de tirar o pneu de lá para levar em outro local. Então, você já está fazendo disso uma venda casada, porque você é obrigado a arrumar o teu, colocar o teu pneu ali. Aí, no meio da conversa, de repente, um pneu que ia custar 600 reais o jogo, 700, não me lembro, na época, passou a custar mais mil reais, porque a pessoa encontrou um defeito no meu carro, um defeito que não existia. Então, em algum momento eu percebi que houve uma alteração ali no maquinário, e quando a pessoa veio falar para mim, olha, vai ficar mais mil reais, porque precisa arrumar isso e aquilo, eu falei, não. Então, você tira o meu carro daí, porque eu vou levar ele para a concessionária, de onde ele acabou de sair, porque se houver um erro, eles vão arrumar. E aí é que entra o problema, a questão, porque ele voltou para a concessionária, a concessionária falou, não existe esse problema que foi detectado. E aí você entra mais ainda a fundo nisso, porque eles falam, se você não fizer isso que eu estou pedindo, você não tem garantia do pneu. Gente, isso não pode, isso está ocorrendo todos os dias, em todos os lugares, e as pessoas leigas, elas caem, infelizmente elas caem. Então, assim, quando você, principalmente mulher, for a um lugar, um local desses, vá com alguém que conheça, vá com alguém que saiba te instruir para que as pessoas não te enganem. Eu sabia as condições do meu carro e não caí, mas muitas pessoas caem diariamente, e é nisso que esses aproveitadores ganham. Infelizmente, tirando da pessoa que desconhece o seu carro, o dinheiro. Então, assim, por favor, procurem informação antes. Se eles derem um laudo dizendo que tem um problema, alguma coisa, peguem esse papel, procurem o seu mecânico, verifiquem se realmente é real, e só voltem para fazer o serviço naquele lugar, se realmente for necessário, o que na maioria das vezes não é. Então, só um alerta para as pessoas que já passaram por isso. Por último, a moção de agradecimento, de aplausos à Pet Lane de Botucatu, que eu até ajudei ali na divulgação dessa campanha, porque, assim, vários lugares foram pontos de coleta. Então, assim, e foi muito bonito, Botucatu demonstrou uma... que é maravilhosa, que a gente, eu falo, quem vive em Botucatu sabe a qualidade de pessoas que nós temos aqui, de seres humanos fantásticos, que se doam, principalmente pela dor do outro. Mas a Pet Lane, ela foi além. Então, além de ser um ponto de arrecadação, ela incentivou as pessoas a doarem. Então, quando a pessoa doava um saco de ração, ela dobrava essa quantidade. Claro, a pessoa não podia tirar da loja, porque ela doava um saco para o Rio Grande do Sul, e a Pet Lane dobrava essa quantidade. Com isso, chegou ali a marca de uma tonelada e meia. Não parou ainda. A Pet Lane está fazendo essa ação até sexta-feira. As pessoas têm perguntado, mas quem vai levar? Como que vai transportar? Porque uma tonelada 110 já foi enviada para o Sul, já chegou. Inclusive, acho que ontem, hoje, os caminhões já chegaram lá no Sul. Então, já entregou quase... Foi um caminhão lotado só de ração. Então, foi muito legal. Parabéns à Fênix, que fez esse transporte, já levou esse caminhão lotado. E agora existem algumas empresas que ainda estão fazendo. Então, é importante, inclusive, pedir para a Prefeitura divulgar se ainda haverão caminhões, de onde eles sairão, porque eu sei que ainda tem gente se mobilizando para doar coisas. E é importante que elas saibam onde entregar. Eu acredito que, com certeza, teremos mais caminhões que irão. Então, é importante que o Poder Público fale sobre isso, para que as pessoas possam continuar ajudando. Na noite de hoje é só. Agradeço muito a atenção de todos. Boa noite. Boa noite.